Boa tarde, gente. Boa tarde e bom dia, né? Porque nós não almoçamos ainda, né, Dom? Brincando aqui de arminha. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Hoje é dia 25 de junho. Agora são meio-dia e 37. Saldo preguiçoso por aqui. A gente acordou mais tarde, passei o café. E agora eu liguei a câmera pra compartilhar com vocês um pouquinho aqui desse meio-dia pra frente. Não sei como é que vai ser, mas eu vou compartilhando com vocês. Eu vou começar agora a fazer o nosso almoço. Então, tá todo mundo já de café da manhã, então pode demorar um pouquinho o almoço. E eu já tô começando a preparar aqui. Vou compartilhando com vocês o nosso dia. Sejam bem-vindos a mais um vlog. E é isso. Vamos começar o vídeo. Eu tô pensando aqui em começar a temperar o frango, porque eu gosto de deixar ele... Deixa eu pegar aqui o... Eu acho que eu tô com o vinagre aqui. Dessa vez eu fiz o suquinho de uva, gente. Cadê o vinagre? Ah, tá aqui. Vou passar um... Eu gosto de colocar o vinagre, né, com um pouquinho de água quente no frango. Aqui, gente, eu tenho sobrecoxa com osso, tá? Eu achei que ela era sem osso, mas ela é com osso. Aí eu vou deixar esse frango um pouquinho aqui na água com o vinagre. Enquanto isso, eu organizo os temperos. Aqui eu já peguei o meu tempero com alho, que eu já mostrei pra vocês, né? Ele é batido com bacon. Fica uma delícia esse tempero. E aqui eu tenho pimentas. Aqui a minha água tá já fervida. Eu gosto de escaldar o frango. E agora eu vou colocar um pouquinho desse vinagre. Só pra tirar um pouco mesmo desse cheiro forte dele. Eu vou deixar aqui, gente, só até o tempo de eu fazer o tempero mesmo. Aqui eu tô pensando em cortar uma cebola, tipo pétalas. Agora eu não sei como é que eu faço. Porque a gente gosta da cebola maior, né, aparecendo. Então eu acho que assim, ó, vai ficar mais bonito. Eu vou tentar desmanchar ela aqui. Fazer as pétalas bem grossas, pra ficar bem bonito, sabe? No frango, ó, tá vendo? Ela vai, ela mesmo já vai desmanchando. Eu acho que assim vai ficar bom. A gente gosta assim. E aqui também eu tenho pimentinha de cheiro. Vou cortar elas assim na diagonal. Eu acho que vai ficar lindo. Fica um corte bonito, né? E apresentar, ó. Deixa bonito o... Aqui eu tenho as batatas. Eu vou cortar elas maiorzinhas também. Pra ficar mais bonito, né? Assim. Tiras assim. Não tão grossas pra elas não demorarem tanto a assar, né? Acho que elas assam junto com o frango. Aí eu tenho as outras que eu tenho ali, é menor. Mas vai ficar bom também. Aqui o pimentão, eu vou fazer ele mais grosseiro também. Assim. Acho que vai ficar mais bonito. Porque como ele vai cozinhar, ele vai ficar menor, né? E eu não quero que ele suma. E eu não quero que ele suma. Então, eu vou fazer assim. O frango, ó. Subiu toda essa gordura, essa água suja. Então, agora eu vou lavar ele bem e vou temperar. Bom, vou começar a temperar o frango. Com um pouquinho de shoyu. Esse aqui, eu adoro esse aqui. Um pouquinho de shoyu. Vou temperar com essa mostarda... Oi, filho. Mamãe tá ocupada aqui. Agora nem você mostra, tá? Mostarda com mel, gente. É uma delícia. Eu sempre falo pra vocês dele. Pra temperar frango. Pra temperar aquelas tulipas. Nossa, mas fica uma delícia. Vou colocar aqui agora um salzinho. Que eu mostrei pra vocês na compra do vlog passado, né? Vou colocar. Como o shoyu já tem um pouquinho de sal. Essa mostarda com mel é muito boa. Pimentinha do reino. Eu gosto de comida de forno, gente. Porque é muito prático. Você vai fazendo outras coisas. Enquanto o trem vai assando. E agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de sopa de tempero. E um pouquinho de... E um pouquinho desse aqui, gente. Do chimichu. Que é o tempero que eu comprei com vocês também. Lá na compra da tacadão costa. E eu vou colocar uma colherzinha de sopa de colorau. Olha como ficou bem temperadinho, tá vendo? Tudo que eu usei aqui, ó. Tá aqui. E o tempero, né? Então agora eu vou colocar... Eu vou misturar bem isso aqui. O ideal, gente, é furar. Eu vou até dar umas furadinhas na ponta da faca. Com a coxa sobre coxa. Pra entrar mais o tempero. Porque como ela não vai dormir, né? Eu gosto de colocar num saquinho e já deixar temperado, sabe? Marinando. Fica uma delícia. Eu tava me esquecendo do limão. De uma acidez. Tô pelo celular porque a minha bateria acabou. Mas eu vou colocar pra carregar ali rapidinho. Aqui, gente, eu coloquei as sobrecoxas, né? Depois eu vou limpar aqui pra ficar bonitinho. E aqui sobrou esse tempero todo. Então agora eu vou passar... Ah, aqui eu piquei uma linguiçinha. Que eu acho que vai dar um saborzinho bem gostoso. É... Eu vou colocar isso aqui tudo. Aqui dentro. Vou misturar bem. E vou derrubar aqui. Esse aqui tá cheio de tempero, né? Então vai temperar esses legumes, a cebola, esse pimentão, essa linguiça. Coloquei tudo. E agora eu vou misturar bem isso aqui. Até eu não higienizar tudo. Tá vendo? Ficou bem misturadinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Em cima. E aí eu vou arrumar. Vou dar uma organizada aqui. Vixe, gente. Acho que eu vou ter que tirar um pouco. Ficou demais. Ficou demais. Olha, gente, o que eu fiz? Eu desci um pouco, né? E subi um pouco. Então eu subi os frangos. Deixei o couro pra cima. Totalmente pra cima. E aí eu coloquei algumas coisas aqui em cima. A linguiça, a batata. Agora eu tô achando que eu vou colocar um pouquinho de orégano. Coloquei um pouquinho de orégano. E agora eu vou colocar pra assar. Fogo médio. Aí depois eu coloco pra dourar. No fogo alto. Então é isso. Se ele soltar a água, eu tiro a água e volto pro forno. Vou mostrando pra vocês. O frango ainda tá no forno. Ó, agora são duas horas, gente. Duas horas em ponto. E aqui eu vou fazer um creme de milho. Minha sogra chama de soufflé. Ela fez lá na casa dela. E ela, Ju, isso aqui é um soufflé de milho. Eu falei, uai, sogrinha. Mas vai ovo? Porque pra mim soufflé vai ovo, né? Ela, não, não vai ovo não. Vai só o milho, creme de leite e queijo. Falei, gente. Então eu não sei o que é soufflé, né? Eu pensei comigo. Falei, nossa, porque soufflé pra mim a vida inteira ia ovo, né? Então é tipo um cremezinho de milho. Aí, gente, a gente bate no liquidificador. Aqui eu tirei os milhos das espigas. Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Mas você pode usar azeite, banho de porco, óleo, o que você quiser de gordura. Aqui eu tenho o alho. E aí eu vou refogar a cebola, o alho na manteiga. E aí eu vou vir com o milho. Eu tenho que comprar manteiga piracanjuba. É porque essas manteigas aqui são mais caras, né? Então ficar cozinhando com elas... Porque piracanjuba também é muito bom. Só que é mais em conta, né? Aqui eu vou colocar o alho. Aqui eu bati alho nessa panela, gente. Um minuto ela queima o trem da gente. É um minuto. Nossa, cheirinho do alho na manteiga é muito bom. Aqui eu tenho o alho e cebola pro arroz e pro milho. Eu vou colocar um pouquinho de cada. Vou dar essa refogada nele aqui. E aí eu venho com o milho. E depois eu bato... Coloco sal, pimentinha do reino, milho e bato no liquidificador com creme de leite. Aqui eu coloquei o milho. Tô refogando. Não coloca água, sabe? Nem que você precise colocar mais manteiga, tipo 4 colheres de sopa de manteiga. Mas não coloca alho. Deixa ele refogar assim, tá? Como eu bati o meu alho com sal, eu vou esperar bater com creme de leite. Pra eu ver se precisa de mais sal. Aqui eu vou colocar só uma pimentinha do reino mesmo. Vou ir aqui, ó. Pimentinha do reino. Pra dar um saborzinho, né? E aqui já tá refogadinho, ó. É uns 5 minutinhos e já tá pronto. Pra esse tanto de milho. E agora eu vou jogar isso aqui lá no meu liquidificador. Com creme de leite e um pouquinho de requeijão. Agora eu vou colocar uma latinha de creme de leite. Tortinha aqui. Olha, gente. Tá aqui o milho. O creme de leite. E eu coloquei umas 2 colherzinhas de sopa ali. De requeijão. Tá aqui. Então agora eu vou bater isso aqui. Aí a gente não coa. Tá? Deixa ele assim. Batido uns 7 minutos. Sem coar. Gente. Olha o moto que eu ganhei. Você ganhou o moto, não? Aham. Tchadam. 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 E aqui, ó. A gente vem com um pedaço de mussarela. Que eu acho que vai ficar perfeito. E super combina. E agora eu vou colocar no forno. Se essa mussarela aqui dourar bem, né? No meu forno não tem como. Mas vou tentar. Então é só isso, gente. Aqui eu fiz uma saladinha de alface, pepino e tomate. Vou jogar um azeite aqui. Eu joguei uma pimentinha do reino. E agora eu vou jogar uma acidez. Vou espremer um limão aí. Um limãozinho. A gente já vai almoçar, filho. Tá pronto? E o sal por cima. Não precisou, gente. Olha o franguinho. Coisa mais linda. Não precisou de eu tirar a água do frango. Porque eu coloquei já no fogo bem médio pra alto. Então não precisou. Aí, gente. Quando o frango acaba de sair do forno. Eu gosto de pincelar um azeite. Ou uma manteiga de leite. Manteiga normal. Eu acho que dá um sabor. Dá um brilho. Deixa o prato bonito. Eu sempre gosto de finalizar os pratos assim. Tá vendo a diferença do que tava? Fica brilhoso. Fica lindo. Vou colocar aqui só uma cebolinha verde. Dãozinho. Cuidado. Com um pouquinho de coentro. Aqui eu acho que dá pra vocês verem melhor. No caso da luz. Ó. Ficou assim. Aí, gente. O frango. Quando a gente não tampa com papel alumínio. E aí a gente coloca pra assar direto. Ele não resseca. Ele fica suculento. Porque eu não gosto de colocar papel alumínio. Porque papel alumínio acaba que a gente esquece. E o frango vai cozinhando, 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 cozinhando. E aí a gente esquece. Ele resseca. Depois ele ainda tem que dourar. Né? Então eu não tampo. Porque daí ele faz tudo de uma vez só. E aí isso não resseca o frango. Olha o nosso arroz. Terminando de secar. E agora eu vou pegar o creme de milho. Olha só. Nosso creme de milho. Acabou de sair do forno. Aí aqui, gente. Eu tenho um maçarico. Que eu comprei pra finalizar. Porque o meu forno não doura muito. Se eu deixasse mais. O que que ia acontecer? Ele vai ressecar. Então eu vou... Amor, como é que é que usa... Como é que... É só apertar, amorzinho? Olha as plantas lá, amorzinho. Você vai queimar minhas plantas. Pera aí, tira aí. Hã? Cheguei lá mais pra cá, por favor. Põe ele bem aqui, ó. Pera aí, gente. Que é a primeira vez de nós usando. Tá queimando o que, gente. Pode chegar mais perto. Vai regulando o fogo. Esse aqui chama maçarico. É ótimo pra finalizar prato. Pra você dar aquela douradinha. Fazer cocada e... Que é tipo cristalizar o açúcar, sabe? Vai fazer aquele creme brulé com açúcar. Não sei se fala assim, mas acho que é isso. E aí você adora o açúcar. Fica lindo. Olha já tostadinho direito que você gosta aí, amorzinho. E aí E aí E aí Tchau. 5 horas da tarde, quase 6, e gente, almoçamos, já era 2 horas da tarde, né, mais de 2, eu acho. Pensa, a delícia que ficou o frango, ai, que tempero, gente, não sobrou nada, o Power comeu bastante, o Donzinho também tava com tanta fome, e a gente comeu todo. Ficou uma delícia, façam, aquela mostarda com mel é muito maravilhosa. E agora, gente, olha como eu estou aqui, tô começando a preparar um cafezinho pra mim, também tomar um cafezinho, tô com vontade. E eu arrumei toda a minha cozinha, lavei fogão, lavei o forno, né, lavei bancada, olha como ficou aqui, ó, tudo limpinho. Até as louças eu guardei, arrumei tudo. E aí eu banhei, depois que eu terminei de arrumar tudo, eu banhei, e o Power foi pro clube ensinar o Donzinho a jogar bola. Eu sempre acompanho eles na ida no clube, né, sempre, só hoje que eu não fui, porque hoje, gente, parece que eu quero ficar em casa, sabe, nossa, meu Deus. E eu falei, não, vai lá você e o Donzinho, que eles ficam só treinando futebol, o Power fica ensinando ele, então, hoje eu não fui. Então, eles foram pra lá, e eu estou aqui em casa, vou passar um cafezinho, e agora, depois do meu café, eu vou fazer um manjar, que eu já tô tempo falando pra vocês que eu quero fazer esse manjar. Esse manjar, gente, ele é um manjar cremoso, sabe? E eu quero fazer ele como se fosse mais uma torta de travessa. Eu quero, tipo, como é que fala? Desconstruir aquele manjar que a gente desenforma, né? Então, eu quero fazer ele um pouco mais cremoso, mais do que essa minha receita, já é cremosa, mas eu quero... Minha receita não, gente, essa receita é de uma funcionária, uma ex-funcionária do meu pai, do restaurante, ela chama Gabriela. Então, essa receita é dela, não é minha, é o hábito de falar, tá? Mas eu quero tirar um pouquinho mais da maisena, pra ele poder ficar na travessa bem cremoso, sabe? Tô com muita vontade de comer, mas enquanto isso, eu vou fazendo o doce de ameixa, e aí eu já vou passando o meu cafezinho, e fazendo esse doce junto. A cozinha tá limpa, a sala tá organizada, o Power passou o aspirador de pó na casa inteirinha, mas o Dom... Então, eu já fiquei tranquila, a sala tá organizada, tem roupa batendo, roupa estendendo, então nós estamos assim. Minha água já tá fervendo. Gente, essa chaleira, ela é muito rápida. Ela é muito, muito rápida, eu não sei se é porque ela é muito fina, então ela pega o fogo muito rápido. Eu deixei a água aquecer na garrafa, mais cedo, ó. Não sei se dá pra vocês verem a fumaça, deu, né? Essa garrafa, gente, o segredo é assim, quando você faz bem pouquinho café, bem pouquinho mesmo, é claro que vai esfriar mais rápido, né? Mas se você faz pelo menos meia garrafa, ela mantém sim quentinho, pelo menos até agora, né, tá mantendo quentinho. Então, vamos lá. Opa, quando eu coloco demais, ela vaza aqui. Cafézinho saindo, graças a Deus. O silêncio da casa, é muito bom o barulho, né, gente? A gente não pode reclamar de nada. Mas também o silêncio, a gente tem que agradecer quando ele tá aqui com a gente. Nossa, é bom demais. Gente, aquela dica do frango, de você, tipo, ele sair do forno e você passar, pincelar manteiga, pincelar azeite, ela é muito boa. Eu aprendi essa dica, acho que foi com um professor meu, lá do IGA. E ele sempre falava isso, sabe? Você vai apresentar um prato em casa, ele acabou de sair do forno, regue ele com manteiga. Porque daí ele já tá muito quente, então quando você regue ele com manteiga, ele dá aquele brilho, deixa aquele aspecto bonito, né, suculento. E eu não sei se deram pra vocês verem aí dentro dele, o tanto que ele fica suculento. Então essa dica de você parar de às vezes cozinhar tudo com papel alumínio, principalmente frango, pode ser uma boa, né? Cada um faz aí do jeitinho que achar que fica melhor. Mas eu acho que o frango, ele fica muito mais suculento você fazer isso. Porque ele, quando ele fica cozinhando muito tempo fechado, ele vai perdendo a suculência dele. E ainda depois você tem que tirar o papel alumínio pra fazer ele dourar. Então acaba que o frango, ele resseca, né? Então se você colocar aí fogo médio, ele vai cozinhar. E depois você aumenta mais o fogo pra ele dourar por inteiro. Vai ser o prazo de cozinhar bem o frango e até os legumes que às vezes você vai colocar junto. Entendeu? Ai, que delícia, gente. Eu amo meus cafezinhos. Nossa, que vontade que eu tava de tomar um café. Vou agora cortar a mecha pra fazer o que eu queria que gelasse hoje pra vocês verem direitinho como é que vai ficar. Aqui eu vou começar a preparar minha calda. Já tomei meu café. Eu vou colocar uma xícara de açúcar pra duas de água. Coloquei as duas de água. E eu mostrei pra vocês, né, no vlog passado, as compras de mercado. Eu comprei essa ameixa seca aqui, gente. Peraí. Eu comprei essa ameixa seca sem caroço. E manjar, pra mim, ele tem que ter gosto de ameixa. Tem que ter ameixa. Depois eu até arrependi, porque quando eu comprei três, eu poderia ter picado, né, mas tá bom. Aí aqui, gente, eu vou ver se eu tenho cravo e uns pauzinhos de canela. Cravo e um pau de canela. E agora eu vou deixar isso aqui reduzir bem, ferver. Eu vou contando os minutos pra vocês. Agora são seis e quinze. Aí a gente vai contando aí as horas. Poderia ter comprado mais ameixa, né? Mas tá bom. Vai ficar gostoso. Vai ficar pequeno manjar. A minha panela tá desligada. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês também. Mais é 500ml de leite. Uma caixinha de creme de leite. 200ml de leite de coco. 4 ou 5 colheres de sopa de coco ralado. Eu gosto daquele mais fininho, tá, gente? Maisena. Eu vou... Aqui, gente, eu tenho três colheres bem cheias. Mas eu vou deixar esse pouquinho aqui. Pra eu ir sentindo, porque eu não quero ele muito duro. E agora, o leite condensado. E aí, a gente vai misturar isso tudo. Na hora que a maisena estiver bem dissolvida, é a hora que eu vou ligar o fogo. E eu vou ficar mexendo até cozinhar. Misturo tudo bem. Agora, eu vou ligar. Tá bem dissolvida já a maisena. Então, agora eu ligo o fogo bem baixinho. E vou mexendo. Agora, é ficar mexendo sem parar. Até ele levantar a fervura. A hora que ele levantar a fervura, eu vou esperar sentir ele. Ver como é que ele tá. Se eu deixo apurar mais ou não. Porque como eu quero um manjar de colher, eu quero ele mais cremoso, sabe? Eu não quero ele de corte. Vamos ver se eu consigo, né? Fazer assim. Então, eu preciso de ver primeiro pra depois me proceder aqui. Olha como já estamos na cauda. Tá vendo que ela reduziu bastante? Ficou bonita a cor. Ó. Ela já tá caindo lentamente. E quando esfria, ela fica mais durinha. Então, aqui, gente, eu já vou desligar. Chegou nesse ponto. E aqui, ó. Não posso parar de mexer, meu Deus do céu. Já tá querendo começar a ferver. Deixa eu olhar esse ponto aqui. Pera aí. Ó. Eu acho que eu vou colocar aquele restinho de maisena. Olha a calda, gente. Que linda. Nossa, gente. Eu amo essa calda de rameixa. Meu Deus. Com esse cremezinho branco vai ficar uma delícia. Deixa eu... Eu vou colocar pra ferver mais um pouco. Se eu quero ajustar esse aqui com mais maisena, o que eu faço? Eu coloco a maisena numa água fria, dissolvo ela e jogo aqui dentro. Eu jamais posso jogar o pó aqui, porque senão o trem vai empelotando tudo e vira uma trenheira. Gente do céu. Depois, pra desfazer, tem que bater no mixer. Então, eu tenho que dissolver na água. Olha como é que tá a calda. Ó, depois que abaixou a espuma. Tá vendo? Não pode deixar reduzir demais, porque senão também vocês ficam sem caldo. E o caldo, que é gostoso, né? Deixa eu esperar dar uma fervida mais. Porque é agora, gente, que a maisena cozinha. É agora. Aí, às vezes, fica aquele manjear com gosto de maisena. Ou qualquer comida que vai maisena. Fica com muito gosto é porque não deixa cozinhar, né? Às vezes, a gente vai engrossar um caldo de peixe, alguma coisa, e não deixa o trem ferver. Aí, fica com gosto mesmo. O que que eu decidi aqui? Depois que ferveu, eu fiquei mais uns 10 minutos mexendo. E aí, ela tá caindo, ó. Olha o jeito que ela cai. Tá vendo que ela cai assim, não cai liso demais? Então, eu acho que ela já porou um tanto bom, que não vai ficar tão grosso, mas também não tão mole, né? Vamos ver se eu vou tá certa. Então, agora, gente, já que ela porou muito, uns 10 minutos, eu vou desligar. Vou desligar, e eu já vou colocar na forma. Porque aqui, tem que colocar ela na forma quente. Na travessa, né? Agora aqui, ó, deixa eu só dar uma mexida, porque essa panela, como ela é de ferro, ela vai, ela vai cozinhando. Aqui, eu vou... Ixi, Maria, gente, agora como é que eu vou tirar os cravos, hein? Agora já era. Vamos ver se eu racho eles aqui. Eu vou colocar um pouquinho de calda embaixo. Porque daí, na hora que eu for colocar o creme branco, vai subir um pouquinho. Eu acho que fica tão bonito. E agora eu vou colocar um pouco aqui. Vamos ver se cabe tudo, né? Vai caber, gente. Graças a Deus. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra gelar, vou passar um plástico filme bem rente, né? Vou esperar só dar uma mornada. E essa calda, eu vou colocar numa tigelinha, e eu vou deixar ela gelando. Aí eu pego e coloco aqui, quando ele estiver bem geladinho. Aí a gente vai ver se vai dar certo. Mas gostoso vai ficar, né? Coloquei aqui. E agora eu vou dar só esperar, dar uma mornada e vou colocar na geladeira. E tá pronto. Aí mais de noite, lá pelas 10 horas, 11 horas, a gente parte pra ver como é que ficou. Aproveitando enquanto manjar esfria, chegou mais caixa. Dessa vez chegou a caixa que eu tava super ansiosa, que no vlog passado chegou uma caixa grande, e eu até achei que fosse essas coisas. Aí quando eu abri era a bolsinha maternidade. E agora eu olhei aqui, agora é a caixa que eu tava esperando, gente. Que esse aqui é do enxoval mesmo. Algumas partes do enxoval, vou mostrar pra vocês, a gente vai ver juntos. Tô tão ansiosa pra ver. Eu vou ter que abrir assim com vocês, gente. Porque a caixa é bem grande. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus. Pera aí, deixa eu virar o retrovisor da câmera aqui, que daí eu vejo o que vocês estão vendo. Aí não fica nada torto. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Olha que lindo. Essa é a mantinha. Olha que fofura. Vou mostrar pra vocês com mais... melhor depois que eu tirar da caixa. Espera só um pouquinho. Nossa, é grandona. Essas aqui, gente, é umas bolsinhas. Tá vendo que ela tem um crochêzinho aqui. E aí, a gente pode guardar no quarto, levar pra viagem. Eu pedi essa maior e essa menor. Essa maior, gente, é pra... Como eu viajo muito, né, pra fazer o atacado a um costa, e agora vão ser dois filhos, aí o que que eu pensei? Eu sempre carrego remédio, medicamento, cremezinho, os olhinhos essenciais, que eu uso no dom. Então, aqui, ficaria pros dois. Caberia as coisinhas dos dois, sabe? Shampoo. Então, eu já resolvi algum problema numa coisa só. Aí, essa aqui... Ó, vem até o chaveirinho. Essa aqui... Ela é um pouco menor. Então, às vezes, dá pra eu carregar uma... Na malinha maternidade, coisas que eu vou usar, às vezes, só no raje. Né? Alguma coisinha assim. Eu até achei que fosse até menor. Olha a mofadinha, que coisa mais linda. Coloquei o R. Bem fofinha. Aqui, gente, aqui é o ninho. Olha que ninho mais fofo, gente. Olha que ninho mais lindo. Eu não usei ninho no dom, porque naquela época, eu não sei se tinha o tal do ninho, né, gente? Olha que lindo. Aí, ele tem... Ele é bem acolhido. Tá vendo? Aí, ele tem essa faixa aqui, no caramelo, que é o tom da... Que eu escolhi, da mantinha. Aí, ele vem com essa almofadinha que caiu no chão. Mas a almofadinha, gente, ela é pra enfeite. Eu pedi de um outro site, uma almofadinha, que ela encaixa a cabecinha do bebê, porque o Dom acabou que ficou com a cabeça um pouco torta. Até hoje, a cabecinha do Dom é um pouco torta, devido a não ter usado o travesseiro, correto. E aí, dessa vez, eu comprei um travesseiro correto, né? Porque Deus me livre. Errar no segundo filho também, deixar outro filho com a cabeça torta, gente. Deus me livre. Olha que lindo. Aí, aqui, tem mais um trem. Peraí. Ah, tá. Esse aqui, gente, é a... Como é que chama? É o negócio de higienizar, né? O bebê. Aí, ela tem um plástico, e ele também, ele é o trocador, né? E ele é todo de crochêirinho também, ó, de crochê. Tá vendo? Tudo no mesmo tom. Aí, a gente pode tirar pra lavar. Lindo, né? Deixar em cima da cômoda pra trocar o bebê. Aqui, tem mais uma caixa que chegou. Tem mais outra ali. Eu comprei, gente, umas formas novas dessa marca aqui, ó. Rochedo. Eu comprei essas duas formas da Rochedo porque eu achei elas num tamanho bom. E eu também pedi, gente, que eu tô precisando de forma, assim, sabe? E eu também pedi uma que é aquela antiaderente pra ver se, pelo menos, dessa marca não queima o streng da gente aquela preta, né? Que não precisa de você ficar areando. Então, vai chegar. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Por enquanto, foi essas duas. E essa aqui, ela é um tamanho muito bom. Deixa eu ver o tamanho dela. Ai, não fala aqui. Não fala o tamanho. Não achei. Mas, olha, ela é muito boa. Ela não... Ela cabe um bolo e o formato dela é muito bonito. Olha o formato dela. Tá vendo? Ah, é que tem um tamanho, eu acho. 2,24 centímetros, gente. Então, ela tem um tamanho bom pra bolo, sabe? Cabe um bolo normalzinho, um bolo tradicional. E agora, gente, nessa outra caixa chegou a minha cuscuseira. Eu vi a minha amiga... Chegou muito rápido. Meu Deus, a Amazon entrega muito rápido, né? E eu moro no interior. Eu vi a minha amiga, gente, fazendo cuscuz. O cuscuz dela brilhava. Era aquele cuscuz, assim, que, meu Deus, dava vontade mesmo de comer, sabe? E eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender a fazer pra experimentar. Que a última vez que eu experimentei que eu cus, gente, cuscuz, eu tava lá em Sergipe, Aracaju, Aracaju, Sergipe, não sei qual que vem primeiro, mas eu tava lá. Só que eu era criança ainda. Eu fui... Eu fui a primeira vez que eu vi a praia. E aí, a minha tia fez um cuscuz, só que, gente do céu, pensa num cuscuz ruim. E aí, aquele cuscuz parecia que eu descia, assim, rasgando na minha garganta. Eu falava, meu Deus, como que a pessoa consegue comer isso? Porque parece que você mastiga, mastiga, engole, vai descendo. Aí, você engole, parece que ele ainda tá aqui, sabe? Preso. E aí, eu achava que cuscuz era assim... É essa imagem que eu peguei do cuscuz, né? Aí, a minha amiga direto, ela posta o cuscuz dela. Gente, que cuscuz brilhoso, gostoso, com requeijão, com queijo. Você vê, assim, que ele era bem molinho, que ele não era muito duro, sabe? Aí, eu falei, meu Deus, eu vou comprar uma cuscuzera pra eu aprender a fazer. Aí, ontem eu fiz. Coloquei o cuscuz pra um dia antes, né? Igual todo mundo lá no Instagram me ensinou. me ajudou, fiz isso. Só que aí, hoje eu fiz ele, hoje cedo, no café da manhã. Só que assim, uma delícia. Só que eu ainda achei que ele pode ficar mais molinho. Só que dessa vez, eu não coloquei polvilho. Um monte de seguidora falou, Ju, coloca polvilho que ele fica mais macio. Só que a minha amiga não coloca polvilho e o dela ficou bem macio. E eu coloquei bastante água pra hidratar, deixei ele dormir na geladeira. Então, eu vou fazer o teste de novo pra ver onde eu errei porque eu ainda quero ele mais macio. Não sei se fica, né? Às vezes, até o cuscuz é desse jeito. E eu tô querendo demais o cuscuz. Às vezes pode ser isso. Ai, gente, era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês as comprinhas que chegaram. Ai, como é lindo, né? Ver as coisinhas assim do rádio. Ai, gente, eu fico até... A gente fica com vontade deles virem logo, né? E o Dom, eu acho que ele pegou toda a minha ansiedade a do Power junto e parece que tá só nele. E aí, todo dia ele pergunta se vai nascer. Eu já contei mil histórias pra ele. Eu já expliquei. Domzinho, não é assim. Ele tem que engordar. Ele tem que crescer. Ai, ele acha que eu tô enganando ele. Porque a minha barriga também não tá tão grande, aquele barrigão. Ai, meu Deus, ele lembra da gravidez da minha irmã que tinha uma barriga muito grande. aí ele fala que eu tô enganando ele. Mas criança é desse jeito, né? Ai, todo dia ele amanhece. Ele, mamãe, é hoje que o Raje vai nascer? Então, parece que ele... Eu tô querendo que o Raje nasça logo pelo Dom, gente. Eu acho que a hora que o Dom vê ele, eu acho que eu não vou nem acreditar. Meu Deus, vai ser muito lindo. É, vamos esperar, né? Por esse momento. É, eu acho que é isso, gente, que eu queria comentar com vocês. Minha bateria aqui tá acabando. E... Esses dias, eu tava assim... Ontem, eu e o Dom, né? A gente sempre ora por um menininho que é aqui da minha cidade. Ele afogou na piscina. A mãe dele é diarista. E a mãe dele foi fazer... É daqui da minha cidade esse caso, gente. A mãe dele foi limpar uma casa e essa casa tinha piscina e levou ele, né? Pra limpar essa casa. E aí, esse menininho caiu na piscina e ele se afogou. E aí, depois ela achou ele, assim, com um pouco já de tempo que ele tinha caído. E aí, o que eu queria comentar com vocês, assim, sobre... A delicadeza da vida. E... Eu e o Dom, todo dia a gente ora pelo Arthur. Que é esse menininho que caiu. E aí, eu acompanho a mãe dele no Instagram. Aí, gente, cada movimento desse Arthur, cada dedinho que ele mexe, porque ele, tipo, fica assim, sabe? Ele não tem reação. Ele só fica deitado e ela não mostra o rostinho dele. Então, assim, o que ela mostra é a fisioterapia. E, às vezes, eu fico, assim, pensando muito sobre isso, porque é muito bom a gente conquistar as coisas. É muito bom. Não é pecado a gente gostar do que é bom. Não é pecado a gente trabalhar e lutar pra ter as coisas, pra ter bens materiais. Isso não é pecado. Só que a gente nunca pode deixar isso ser o essencial na nossa vida. Porque o essencial, gente, é os detalhes. Igual, né? Esse menininho. A mãe dele e o pai dele comemora cada movimento da mão. E, às vezes, a gente tá com nossos filhos aqui comendo, brincando, gritando na casa. E a gente não sabe o tanto que isso é... É louvor. Entendeu? É de louvar a Deus por isso. E... E isso me toca muito. Por exemplo, o que eu quero dizer também. É... A nossa saúde, gente, é o nosso bem mais precioso que a gente tem. Então, eu falo assim, se a gente tem saúde, a gente tem tudo. A gente pode conquistar tudo que a gente quiser, né? Se a gente tem saúde. Então, é sempre agradecer pela saúde, pelos mínimos detalhes. E, às vezes, o Dom me pede alguma coisa no supermercado. E... Um orgute, um skinny. E eu fico assim, meu Deus, que bom que eu tenho dinheiro pra dar o que ele pede, né? Claro que a gente não vai dar tudo o que a criança pede, tem um limite. mas é muito ruim um filho seu pedir alguma coisa e você não ter aquele dinheiro pra dar e você ter que negar. Falar, não, eu não consigo. Então, isso também já é uma bênção. Isso já é algo pra gente sempre glorificar. Isso é uma coisa tão pequena, gente. É uma pequenez isso tudo que eu tô falando, né? Um filho saudável dentro de casa. Às vezes, a gente não dá valor pra isso e a gente não sabe o tanto que isso é importante. O tanto que isso tem que ser louvável todos os dias na vida da gente. Porque essas coisas passam despercebidas. A gente não presta atenção nessas coisas. E às vezes a gente foca tanto em bens materiais, né? Que não é pecado ter bens materiais. Meu Deus, é maravilhoso, né? A gente não aceitar a mediocridade, a gente sempre aceitar coisas boas. Nada disso é pecado. Longe de mim. Tanto que coisas que eu conquisto hoje que eu nunca me imaginava que eu iria conquistar. Então, assim, eu não tô querendo dizer isso. Mas a gente nunca pode deixar essas coisas de... Minha bateria acabou. Então, a gente, assim, pra resumir, a gente nunca pode deixar essas coisas, assim, supérfluas, né? Porque o bem material, essas coisas são supérfluas, mas que a gente necessita, né? Que a gente gosta de ter. Mas a gente nunca pode deixar isso ser maior. O que tem que ser maior são as coisas, os detalhes do dia a dia que, às vezes, a gente deixa passar despercebido. Porque, pensa pra aquela mãe, gente, o tanto que deve ser, assim, difícil, né? Ele tem quatro aninhos, gente, o Arthur, a idade do dom, o Arthur tem. Pensa o tanto que deve ser difícil pra essa mãe. A vida inteira eu tenho um filho brincando, correndo, sorrindo, e hoje ela chora, ela pede a Deus, ela vive todos os dias da vida dela pro menininho mexer um pouco do dedo, um pouco do pezinho. Então, gente, isso é muito da gente pensar, da gente se questionar e a gente sempre ser grato por tudo, sabe? Por cada respirar, por cada amanhecer, por cada sorriso do nosso filho, por cada machucado que o nosso filho, às vezes, pega, caindo, né? Quebrou o braço, como se diz, é ruim, é, mas graças a Deus, né? Ele estava brincando, vai recuperar. Então, assim, eu acho que até nas coisas que às vezes a gente pensa em não agradecer, a gente tem que agradecer. Então, era isso a mensagem que eu queria passar pra vocês, que tava muito, assim, no meu coração e a gente sempre ora pelo Arthur. Eu não conheço a mãe dele pessoalmente, ela é aqui da minha cidade, mas o Arthur tá na nossa oração, assim, todos os dias pra ele voltar ao seu que ele era antes e pra Deus nada é impossível, né, gente? Como eu sempre falo, tudo que a gente tem, tudo que a gente compra, tudo que a gente adquire, nada é nosso, tudo é de Deus, né? Tudo é pra ele, tudo é em louvor a ele, quando a gente consegue algo que a gente até nunca imaginava, a gente tem que louvar aquilo pra ele, né? porque aquilo ali é dele, a gente nada é nosso, né? Nós não somos nada, nós somos um grãozinho de areia, a gente tá aqui hoje, mas amanhã eu não posso nem estar aqui, né? Então, assim, o que é muito lindo da vida é isso, é a gente sempre ter isso no nosso coração, sempre ter essas memórias, esses detalhes e deixar ele sim tomar em conta dos nossos corações, deixar ele tomar conta da nossa vida, os detalhes, porque Deus está no detalhe, Deus é amor, Deus está nas pequenas coisas e eu acho que é isso que tem que sempre preencher o nosso coração, sempre. E é isso, gente, agora já são quase sete horas da noite, o parodonzinho, acho que eles vão demorar um pouco ainda pra chegar, eu acho que eu vou dar uma descansada, minha jibóia tá tão bonita, né, gente? Linda, linda. Hoje eu limpei folhinha por folhinha dela, tá muito linda. Então, eu acho que eu vou descansar um pouco, vou guardar essas coisas e aí a gente vai se falando, tá? e aí a gente vai vamos lá. Gente, estou aqui na casa da minha sogra, hoje já é outro dia, eu não consegui voltar mais aqui ontem. E aí vocês viram aí que eu reparti o manjar, nossa, mas ficou muito gostoso, a minha sogra comeu até aqui. E gente, não fica doce, fica perfeito, e vocês viram que deu o ponto certinho, que era o ponto que eu queria, eu não queria aquele ponto de corte, né? Eu queria aquele ponto assim de comer de travessa, igual como se fosse um bombom de travessa, então ficou o jeitinho que eu queria, ficou aquele ponto mesmo, 3 colheres de sopa de maisena. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram, e agora gente, eu vou me despedir de vocês, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, tem que terminar de editar esse vídeo, colocar no canal, colocar algumas receitas que eu tô devendo também no Instagram, tem que gravar uma publi hoje também, e é isso, a gente vai se vendo nos próximos vlogs, um grande beijo pra vocês, foi muito bom ter a companhia de vocês aqui, até o próximo vídeo.